E a quinta e última técnica de expressão que nós vamos explorar hoje é o Reiki. Essa raspada da palheta nas cordas com as cordas abafadas para dar um efeito percussivo que acaba, digamos assim, engordando, entre aspas, o ataque da nota que a gente quer. Vou mostrar na prática. Especialmente quando a gente vai fazer bends, mas poderia ser 100 também. É que no bend fica mais interessante, né? Junta duas técnicas daí. E ainda mais o vibrato, três técnicas numa vez só. Percebe que eu vou tocar, eu vou passar a palheta em outras cordas até chegar na segunda onde eu vou tocar a nota. Só que as cordas de cima estão abafadas.